E o programa Conheça Nossa Terra de hoje, olha gente, nós vamos dar um pulinho, sabe aonde? No Nordeste, é verdade, mas sabe, aqui no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, na Tapiocaria Pernambucana, aqui na Jaci. Nós vamos entrar lá dentro, curtir um forró dos bão, e vamos curtir muita coisa boa aí. Venha comigo, olha aí. Conheça Nossa Terra com o Mega Filme Produções e Neno Ferreira. Venha comigo, produção, vamos entrar lá? Vem lá, vem comigo. Oh, rapaz, olha aí, a galera tocando, vamos bater um papinho com ele daqui a pouco. E aí, vai ter uma dança com a boneca, aquela bonecona, rapaz, é coisa do Nordeste mesmo. Conheça Nossa Terra, é Neno, viajando aí pelo Brasil e também por nossa capital. Venha comigo, segura! E aí, vai ter uma dança com a boneca, rapaz, olha aí, vai ter uma dança com a boneca, rapaz, é coisa do Nordeste mesmo. Oh, eu tô no Nordeste, mas aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, olha aí. Gente, bateu o papinho agora com o Romero, produção, Romero, Romero, vamos aí cá, chega aqui. Dá uma baixadinha aí. Oh, Romero, chega aqui com essa maravilhosa mulher. É o seguinte, produção, dá uma seguradinha aí. Romero, como que é o nome da patroa que tá dançando com você? Cidinho do porró. Romero, olha, obrigado por você receber nosso programa aqui pela rede Bandeirante Televisão. Estamos aqui fazendo essa matéria aqui porque, olha, eu estou me sentindo como se eu estivesse no Nordeste. Eu que já conheço todas as capitais do Nordeste, o Jair está aí, meu produtor, a nossa produção aí. A gente tem viajado pelo Brasil inteiro. Rapaz, é, Zayuda, eita, eita, oh, calma. Olha a Sofia, olha aqui, olha, fala Sofia. Fala Sofia. Viu, falou seu nome. Romero, obrigado por abrir a porta da sua casa aqui. Eu que agradeço a presença de vocês. Eu acho que é divulgando a cultura, a cultura nordestina, a culinária nordestina, essa é a nossa intenção. E a gente fica feliz com um programa de qualidade como vocês. Pede pra fazer uma matéria e vem, visita e divulga, divulgando a cultura nordestina. Beleza, dança aí com a menina, linda. Um abraço, vamos conferir mais forró? Vamos lá. Um abraço, vamos conferir mais forró? O Megafilm Produções, vamos falar da promoção que está rolando agora no programa. É o Mês dos Pais. Então você olha aqui o telefone que está aparecendo no seu vídeo, 9287-9091. Você vai presentear o seu pai... E aí... Oсте, eu acho que é o Mês dos Pais. Aí, assim... Iis dos Pais. Kê e cê. Legenda Adriana Zanotto 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 Chitão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto